Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que vocês adoram vídeo de transformação, então eu vim aqui fazer uma transformação pra vocês. Vai ser uma maquiagem mais clássica, porém o contexto, assim, da produção vai estar surreal. Então roda a vinheta pra gente poder começar. Vou começar com a palhetinha Aquarela, da Dapop, que é a coisa mais linda. E eu vou pegar esse marrom aqui, que é um marrom mais intenso. E vou aplicar aqui no final, ó. Eu gosto de depositar bastante sombra e eu vou aplicar aqui no cantinho também. A maquiagem de hoje vai ser tipo uma pálpebra à luz, sabe? E agora eu vou vir com a palhetinha Basic e vou pegar esse tom aqui, ó. Ele é um marrom, só que ele é mais avermelhado, tá vendo? Então eu vou pegar ele, aplicar por cima desse que a gente acabou de aplicar e com a mão bem leve eu vou esfumar a bordinha. Fuma, esfuma, esfuma, deixando esse centro aqui livre. Vou pôr uma bordinha também, não vou subir muito com esse tom. Vou voltar com a palheta Aquarela e pegar esse laranja, que ele é bem intenso, ele parece quase um neon. Vou aplicar, ó, na borda desse esfumado. Com o mesmo pincel do laranja eu vou pegar essa palhetinha aqui, que é a coisa mais linda, ela se chama Make A Wish. E vou pegar esse tom aqui, que ele é como se fosse um amarelo, meio manteguinha, sabe? E vou aplicar bem de leve na borda desse laranja, só pra gente finalizar essa transição de cores. E aí com o amarelo eu já posso encostar aqui, ó, mais linda a sobrancelha. Com o pincel do marrom eu dou uma leve esfumada, só pra não ter nenhum corte, sabe? E volto com o pincel do laranja. E dou o amarelinho, só pra esfumar a bordinha aqui do meio. Vou voltar com a palhetinha base, que vou pegar esse primeiro tom, que ele é um peroladozinho, ele tem cintilância, ele é mais rosado, na verdade. Porém, tudo bem. Eu vou aplicar, ó, bem aqui no meio. E vou dar batidinhas com os dedinhos. Sombra cintilante eu gosto de aplicar com os dedos, sabe? Eu acho que ela fica mais bonita. Primeiro eu faço essa listra aqui, depois com o restinho que fica no meu dedo, eu vou jogando para as laterais pra esfumar. Peguei agora um pigmento bem fininho, aqueles que refletem, assim, pro dourado, só pra dar um pouco mais de luz. Olha só que lindo. Com o pincel fofinho, porque aí ele já aplica meio que esfumado, sabe? Concentro aqui no meio e no restante pras laterais. Vou fazer aquele delineado poderoso. Bem puxadão. Já aproveito também e colo um cilhão, que é o cílios postiço, gente. Dá o tchan na tua maquiagem. O truque de você colar os cílios postiços é só a cola. A cola tá no ponto certo, já era. Você encaixa de um lado do outro e colou. Pronto. Nossos olhos é basicamente isso, viu? Que é o olho mais facinho de fazer, só... Acabou. E eu decidi fazer com cores mais neutras, porque, né, você consegue adaptar a cor do seu batom. Mas você também pode usar essa mesma técnica, usar com uma sombra rosa, uma sombra roxa, enfim, mudar os tons da maquiagem. Vamos pra pele. Vou começar hidratando, porque hoje o reboco vai ser grande, viu? Se preparem. Vou aplicar o corretivo aqui em volta do nariz, pra fazer aquela cobertura bem mara. É uma ótima dica pra quem tem problema com uma base craquelar no nariz. Então, você aplica um corretivozinho, assim, mais cremosinho, de preferência. Vem com a esponjinha só. Dê um leve acabamento, nem precisa espalhar muito. Depois, ó, eu venho com a base fazendo aquele rebocão. Então, acho que essa base vai ficar um pouco clara pra mim. mas tudo bom. Dando batidinhas pra gente não perder cobertura. Eu primeiro aplico assim com o pincel, aí fica tudo bem feio. Desce aqui pro pescoço já. E, ó, com a esponjinha, dou o acabamento em tudo. decidi hoje fazer um contorninho mais cremoso. Então, vou pegar um corretivo mais escuro e vir contornando tudo. Eu prefiro fazer assim, tipo, aplicar e já esfumando, do que fazer as linhas e depois vir esfumando. Porque, né, corre o risco de secar e de ficar mais difícil depois. Então, ó, já venho aplicando aplicando e esfumando. Vamos pro blush, que vocês sabem que é a paixão da minha vida inteira. Eu vou usar esse aqui da Da Pop, que eu achei ele lindo. Eu comprei esses dias. Esse aqui é a cor 3. Ele não tem brilhinho, mas eu achei ele, assim, o tom da pele saudável, sabe? Aí... Vocês sabem que eu gosto muito de blush, então eu vou aplicar bastante. Se você não gosta, é um direito seu. Assim como é um direito meu, muito blush. Caso tenha ficado marcado, muito forte, volta com a esponjinha do acabamento. De iluminador, eu vou aplicar esse aqui da Da Pop, que é uma das minhas paixões. Olha, que coisa mais linda. Esse aqui é a cor 3. Gente, eu pego muito iluminador. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha isso. Em cima, como a gente gosta mesmo de muito brilho, eu vou pegar aquele mesmo rosadinho da paleta que eu usei. nos olhos e vou aplicar por cima pra dar mais um estouro, assim, sabe? Meu olho tá lá climejando e aqui tá saindo, tá vendo? Então eu vou dar uma caprichada no pó ali pra deixar essa área mais sequinha. vou pegar um pó solto e vou dar bastante batidinhas aqui. Vou pressionar o pó na minha pele pra minha pele aderir melhor. com o pincelzinho, com o pincelzinho eu venho tirando agora o excesso de tudo. Nossa, que pele bonita, viu? hoje realmente caprichei. Caprichei no lápis branco que eu sou apaixonada, mas caso você não tenha, você também pode aplicar um pouquinho de corretivo. Dá certo. Vou voltar com o primeiro marrom marcando bem aqui, ó, toda essa parte do meu olho. Ó, faço uma linhazinha, tá vendo? Depois eu venho com laranjinha esfumando abaixo pra deixar mais esfumado e fazer uma transição. Gente, essa sombra é muito pigmentada. olha esse laranja. Finalizei com máscara de cílios e fiz esse biquinho aqui. Esse aqui ficou meio assim, grosso, meio troncho, porque eu tava lacrimejando bastante, mas vocês vão ignorar. E vamos agora pro batom, que eu escolhi esse aqui também, da Pop, batom líquido mate na cor 5. Primeiro, olha essa embalagem que coisa mais fofa, muito gringa, né? Ele tem esse tom de vermelho e um aplicadorzinho meio diferente. Então, vamos lá. Ai, tem um cheirinho muito bom. Gente, olha esse batom que coisa mais linda. Adorei esse aplicador, viu? E agora, calma aí, que eu vou lá me transformar e já vou. Tcharam! Quem é essa nova morena do Tchan? Gente, pelo amor de Deus, o que é esse cabelo curtinho e preto? O que vocês acharam? Dessa nossa transformação real. Acho que eu nunca me vi de cabelo preto. Nunca pintei, assim, o máximo que eu pintei foi algum castanho mais escuro, mais pretão, assim. Nunca tinha pintado e eu amei. Achei que me deixou mais mulherão, sabe? E aí? Gostaram? Quero saber muito o que vocês acharam dessa super transformação. Pode deixar que eu não vou cortar o meu cabelo nem assim, nem pintar ele de preto. Eu gosto muito do cabelo que eu tenho, graças a Deus. Ele tá grande, tá bonito. O legal, gente, é que essas laces, essas perucas, você consegue ser a mulher que você quiser. Então, acho que é uma boa escolha aí pra você. Quer mudar, mas não quer mudar o teu cabelo? Miga, investe em laces, em perucas. Você pode ser uma pessoa diferente a cada dia. espero muito que vocês tenham gostado dessa super transformação dessa maquiagem. Eu achei que ficou muito bonita. Tô me sentindo muito sensual, de verdade. A sensualidade em pessoa. Lindo, lindo, lindo. Adorei, adorei esse corte também. Se vocês gostarem muito, posso ir lá na 25, comprar mais perucas e vocês vão ver cada vídeo com cabelo diferente. Eu gostei muito, me diverti muito. Eu acho que esse é o legal da maquiagem, de você poder se transformar e da peruca também, de você ser quem você quiser, a hora que você quiser. Eu posso ser cacheada, eu posso ser lisa, eu posso ser colorida a hora que eu quiser. Então, hoje eu quis colocar um pretinho básico e tô me sentindo. Deixa seu like, que ele é super importante. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. A gente sempre tem vídeos, assim, muito loucos aqui nesse canal. Me acompanha lá nas minhas redes sociais. Super beijo. espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!